Oi, tudo beleza? Olha aqui o que você vai aprender hoje, minha amiga. Esse estojinho aqui, feito de caixa de leite, aonde o nosso meio ambiente agradece, certo? Bom, vou te mostrar aqui, ó. Ela é bem espaçosa, eu coloquei várias canetinhas da Rafa aqui, ó. Coloquei apontador, lápis, borracha, cola, cabe tudo aqui dentro. Além do mais, você pode fazer e vender e ganhar aquela graninha extra no final do mês, que esse é o intuito do canal, te ensinar peças vendáveis pra você ter uma rendinha aí extra no final do mês, minha amiga. Mas, se você está com problema e não está conseguindo vender, eu tenho uma dica ótima pra te dar. É um treinamento que você vai aprender a vender as suas peças, o seu artesanato, pelo Facebook. Ele é extremamente sensacional. Eu fiz e estou vendendo muito bem. São técnicas bem elaboradas, onde vai te ensinar a você vender todo o seu artesanato, beleza? Bom, sem mais delongas, bora ao passo a passo. Vamos dar início, então, ao nosso passo a passo. Vamos precisar, minha amiga, de uma caixa de leite, tá bom? E vamos recortar duas partes dessa caixinha, que é desse formato aqui, ó, que vai aparecer no vídeo. Vinte e cinco centímetros por dezesseis e meio, ok? E outra parte para o fundo de dezesseis por seis centímetros, tá certo? Você vai recortar essas duas partes e vamos encapar-las, tá? Vamos usar cola branca e tecido. Vamos passar a cola em toda a parte e vamos encapar. Então, minha amiga, vou aproveitar agora e pedir, se você não é inscrita no meu canal, então, não perca mais tempo, minha amiga. Se inscreva, ative o sininho e se você está gostando desse vídeo, deixa um like aqui pra mim, que isso vai ajudar bastante o meu canal a crescer. E toda semana, vou trazer mais vídeos legais como esse, ok? A outra parte, olha, também vamos encapar, como eu estou fazendo no vídeo. Certo? Muito bem! Agora, vamos pegar uma parte com a folha de cartolina do mesmo tamanho que recortamos, aliás, com meio centímetro de cada lado, tá bom? Com a cartolina e vamos encapar com outro tecido que combine com o outro que você já colocou o fundo, tá bom? Pra combinar. Eu coloquei um de bolinha, um de poar e agora um de corujinha no tom lilás. Pra ficar uma coisa bem harmoniosa. Agora, nós vamos precisar de dois tecidos de 14 por 24 centímetros, tá bom? Dois tecidos. E vamos passar cola e dobrá-los ao meio, como eu estou fazendo no vídeo. Certo? Agora, vamos dar início à montagem do estojo necessário. Vamos precisar também de um zíper, tá bom? Bom, vamos pegar aquela parte menor, que é o fundo. Vamos colar com cola quente. Eu achei melhor cola quente, tá bom? Do que cola branca. Mas, se você não tiver, pode ser a cola branca também. Vai ficar nesse formato. Certo? Agora, vamos pegar os dois pedaços de tecido e vamos colar na lateral. Da forma que eu estou fazendo no vídeo, tá bom? Aí, eu passei cola branca. Agora, vamos colocar mais ou menos do tamanho que vai ficar a necessaire com fita crepe pra ajudar na colagem, tá bom? E vamos colar as laterais. Vamos passar cola branca e vamos colar. Vai ficar dessa forma. Agora, vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Tá vendo? Já está com formato de estojo necessário. Ok? Certo. Agora, nós vamos colar o zíper. Vamos usar cola quente. Passar cola na beiradinha e colocar o zíper. Do outro lado, a mesma coisa. Certo? Vai ficar assim. Agora, nós vamos colocar a parte da cartolina que nós encapamos. Vamos alinhar bem, tá vendo? E vamos passar cola branca. Ah, forre sua mesa, tá bom, minha amiga? Pra não manchar. Eu não gosto de manchar a minha mesa, então, eu sempre coloco alguma coisa pra forrar. Agora sim, vamos alinhar bem, tá? Pra ficar bem bonitinho o acabamento. E vamos colando, tá? Vamos apertando, ajeitando, né? Tá vendo? Muito bem. Agora, vamos precisar de dois pedacinhos de tecido da largura do zíper, pra gente fazer o acabamento desse zíper, tá ok? Vamos fazer duas bainhas em cada ponta e vamos colar no final do zíper. Aí, eu também usei cola quente. Vamos fazer isso dos dois lados. Não esqueça de fazer a bainha, tá? Pra ficar uma coisa bem bonitinha. E está pronta a nossa necessaire estojo. Olha que graça e olha o espaço que fica. Cabe muita coisa. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim. Olha ela pronta. Quantos lápis e canetinhas vai caber aí, minha amiga? Muita coisa. Então, minha amiga, o que você achou da ideia? Legal? Fácil de fazer? Não foi? Foi. Então, deixa um like aqui pra mim, pra ajudar o meu canal a crescer. Faz isso. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Também, deixa eu te dar aquele recadinho de novo que eu dei lá no comecinho do vídeo. Se você quer saber maiores informações sobre o treinamento pra você vender pelo Facebook, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e todos os meus contatos pra você tirar mais dúvidas comigo. E outra coisa, minha amiga, deixa um comentário aqui pra mim. Falar o que você achou. E também me dá sugestões pro próximo vídeo. O que você quer aprender. Eu vou ficar muito feliz em te responder. Tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!